Música Nós apresentamos uma proposta de lei aqui na Câmara de Vereadores de Anápolis para incentivar aquele líder, aquele líder comunitário que está lá na ponta, lá no bairro, que às vezes ele fica inquieto quando vê um problema, certo? Ele quer documentar esse problema, quer levar o conhecimento dos órgãos competentes, que é o presidente de bairro. E ao longo do tempo nós estamos vendo que esse líder tem decaído, tem se desmotivado. Para se ter ideia, nós temos hoje mais de 350 bairros. E a gente acompanhando aí os trabalhos do Conama, a gente vê ali que tem aproximadamente cento e poucos, cento e poucos presidentes de bairro. Então nós apresentamos um projeto de lei, certo? Que vai ser lido e estudado aqui na Câmara de Vereadores e vai ser encaminhado ao prefeito, prefeito Roberto Naves. Qual que é o objetivo do projeto? Isentar pelo menos uma unidade daquele presidente que está no mandato. Isentar o IPTU. Então, qual que é o objetivo? Incentivar não só esse presidente que está atuando, mas quanto outras lideranças também a estar encampando. Esse trabalho é um trabalho importante, um trabalho de fiscalização, certo? Quando o serviço não chega, ele pode apontar esses problemas para o prefeito, para a Câmara de Vereadores e tem ajudado, o presidente de bairro tem ajudado ao longo do tempo a administrar a cidade de Anapos. Então essa é uma forma de estar incentivando esse líder comunitário. Legenda Adriana Zanotto